E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão de biologia do Enem de 2015? Sim? Então vamos lá! Vou tomar como referência aqui a questão de número 66 do caderno amarelo, mas você pode observar que tem a correspondência para os outros cadernos. Tranquilo? Outro detalhe importante, para resolver essa questão, você vai encontrar no site do Estúdio a videoaula sobre esse tema dentro do módulo Sistema Tegumentar. Sistema Tegumentar é o sistema que fala sobre a pele, o importante órgão que reveste todo o nosso corpo. Na verdade, o maior órgão do corpo. Outro detalhe legal é, o que a questão fala sobre a pele, Davis? Vamos olhar agora? Então tá. Bem, a questão traz como tema central as queimaduras, ok? E ele traz para a gente duas importantes informações. Observe, ele fala que uma definição de queimadura é a transferência de calor para o corpo, em especial para a pele, porque ela reveste todo o corpo, tudo bem? Então quando você tem essa transferência de calor, isso pode levar a uma queimadura. Claro, depende da quantidade de calor e da intensidade de calor, ok? Legal. Essa transferência de calor pode levar a formação das flictenas, que nada mais são do que as bolhas na pele. Lembrando que, além da queimadura, um outro fator que pode levar a formar essas bolhas na pele é o movimento atrito. O atrito com a pele pode formar essas flictenas. Falando nisso, olha pra mim aqui, ó. Viu? Tô com uma ex-bolha aqui na minha mão. Ela já estourou e já tá em fase de cicatrização. No caso, essa não foi por queimadura. Essa foi por contato direto, ou seja, por atrito com a pele. Tudo bem? Legal, né? Daí, lança-se então uma pergunta. Estou com bolha na minha pele, por queimadura. Qual o procedimento que eu devo tomar? Quais são as minhas ações relacionadas aos primeiros socorros? Vamos olhar os itens. Observa só. Vou pra pergunta e pra resposta. Ao se deparar com o indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é Bem, todo mundo sabe que é normal as pessoas chegarem pra gente com milhões de soluções. Passa isso, passa aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, mas qual é a recomendação correta? É aquela que está na letra E de elefante. É aquela que diz o seguinte, a flictena é formada por uma concentração de água, pode ser de sangue também, se chegar a romper vasos sanguíneos, mas de água no local formando essa bolha. Então, o correto é, já que a pele vai ficar desprotegida e já que ela perdeu água, nada mais nada menos do que cobrir a flictena, ou seja, a bolha, com gases molhados para evitar uma maior desidratação. Outro detalhe importante, recomenda-se não tirar a pele, tá? Se for pra pele escapar dali, sair dali, deixa ela sair naturalmente, porque quando você retira a pele, você expõe aquela nova camada de pele que está se formando a agentes ambientais que podem causar infecção, tudo bem? Sendo assim, essa questão tem como resposta o item E de elefante. Continue mandando ver nos estudos, um forte abraço, tchau!